A única pessoa aqui que eu não vejo afundando no jogo, esse é o Pyong. É isso que você é. Eu vou em uma pessoa que eu acho que ela realmente está se afundando no jogo, que eu acho que deveria voltar para o exílio, que não sei nem o que está fazendo aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você precisa de força com outra pessoa. Sim. Seja forte com você. Eu sei, eu sou eu, meu amor. Seja forte com você. Você não está representando as mulheres pernambucanas. Você não vai morrer, meu amor. Está representando... Puxa... Quando ela falou que eu não represento as mulheres nordestinas, eu comecei a chorar de raiva e comecei a falar coisas que eu nem lembro. Você precisa de outra para ser forte. Você precisa de outra para ser forte. Você não representa... Falando de representatividade... Falsa do... Presenta, cadê sua força? Vai, 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 cadê o quê? Cadê sua força? Eu não preciso mostrar para você a minha força. Cadê sua força? Eu não preciso mostrar para você a minha força. Cadê sua força? Cadê sua força? Cadê? Eu não preciso dar a multa contigo, Mirella. Se essa falar... Vamos falar... Vamos falar... Vamos falar... Você precisa da Anne para ser forte... Preciso de quem eu quiser e tu faz o teu jogo e eu faço o mesmo. Entendeu? Você precisa da Anne para chegar ali na cozinha e jogar bananinha em mim? Ali, acho que ela só estava engasgada, acumulou e aí esqueceu do que a gente conversou porque ela ali pegou no emocional e foi soltando tudo. Não solta piada pra mim 24 horas. Precisa! Precisa! Não solta piada não, que eu tenho que falar só na cara. Eu não vou ser essa mulher. Eu não preciso soltar piada pra ninguém. Se essa falar de todo mundo aqui, então vamos falar. Entendeu? Porque eu fui... Aham, aham. Porque eu fiquei... Jata, eu insuportável. Jata, insuportável. Só mesmo. Só mesmo. Fica sonsa, sonsa. Posso falar? Posso falar? Tu me conhece, Bato Fala? O que tu quer falar de mim? Aqui na casa? Tu me conhece não, menina. Tu não me conhece. Tu sozinha, aqui na casa, tu sempre tem que ter alguém. E eu sou eu, meu amor. Faça o seu jogo. Isso é força? Você é sozinha, coitada. Isso é força. É você. Eu tenho força e eu fico com quem eu quiser. E tu não manda em mim, não. Isso é força. Não estou entendendo. Essa garota está levantando e vindo... Vindo o quê? Vindo a mim? Fazer o quê? Depois você fala. Depois eu falo. Eu vou falar. Fica quietinha. Deixa ela terminar. Porque às vezes você vai no impulso. Eu não... Eu sei. Eu sei. Então fica quietinha. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Fica calma. É porque eu estou cansada. Não chora, amiga. Calma. Depois você fala. Tá bom. Vai, cobra. Vai logo. Eu amo ser chamada de cobra, tá? Nossa, eu amo ser chamada de cobra, tá? Nossa, eu amo cobra. Cobra é um animal muito inteligente. Pois é, e pica mesmo o povo, né? Igual tu faz, solta teu veneno aí, atriz. Vai, joga aí. Joga até encheve. Joga até encheve. Aí você vai falar o que você está... Vou falar. Não, amiga, eu vou te falar. Eu não queria jogar em você, não. Queria, não. Porque tu é atriz agora, né? Queria, não. Queria, não. Porque você voltou ao desafio. E foi, menina. Vai, mulherinha da sua vida. Mas na convivência, eu vou ser fraca. Quem tá faltando aí? Ela vai, menina. Adianta a sua vida. Vai, passa logo. Vai, vai lá. Agora é minha hora, né? Tá show. Eu ia botar em Pyong. Não ia botar nessa cobra, não. Mas vai nela. O que eu não gosto dela é falsa, é fingida, é atriz. É sonsa. É a pessoa mais insuportável que eu já conheci na minha vida. E eu sou eu aqui. Tô sendo eu. E eu não gosto de tu, nem gosto de Pyong. Pyong e tu é outro que eu não gosto. Vim? Mas como já tá cheio, vai nela. Eu tava doidinha pra voar em cima de nada já. Só que eu não vou perder a minha razão, né? Prontos pra se afundar na lama? Os dois exploradores mais citados vão ter a chance de ganhar até 15 mil reais. Eu já tô garantido nessa lama que vai ter dinheirinhas. Finalmente, né? Porque só o Claudinho ganhou tudo. No tanque, temos 11 tubinhos com valores entre mil e dois mil reais dentro. Após encontrarem todos, vocês devem abrir para revelar o quanto cada um acumulou e ganhou. E caso de empate entre três ou mais exploradores, os dois que foram citados primeiro disputam o prêmio. Então... Pyong e Dinei, como eu não estou em condições? Físicas, tecnicamente, o raio que parta. Vai, minha filha Mirella. Eu achei lindo o Neme escolher tudinho. O Neme eu tava tão seca de ódio e eu esqueci de botar um biquininho. Se é pra ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, galera, tô eu e Valescão aqui, ó, na seca. Eu só dou dinheiro pros outros. Eu tava torcendo pro Pyong pegar mais, né? Eu comecei lá, esqueci, esqueci, pegando, pegando. Muito bom! Custava ter uma décima lama pra nós? Dois, três, quatro, cinco, seis mil. Às vezes é bom ser alvo da galera em algumas coisas. Quatro, seis, sete, oito, nove. Eu não sei nem o que dizer. Boa, Mirella! Vou pegar um pedacinho pra poder pagar a roupa da minha irmã, né? Que eu peguei tudo emprestado. A Mirella saiu com chave de ouro. Ela deu uma volta por cima. E eu vou te falar uma coisa. Deve ter dado uma inveja na Nádia, hein? É, parabéns pra ela. Eu não ganhei um real.